Oh, I'm just a sucker, oh, I'm just a sucker, baby For a cold-hearted lover, for a cold-hearted lover You make me suffer, you make me suffer Me machuca, vem, vem, me machuca, vem, vem Oi gente, tudo bem? Andrei aqui, mais uma cesta Hoje eu vou estar ensinando uma coreografia, ela é de lá no meu Instagram Que eu gostei do Reels Machuca persas empurrando Bom, espero que vocês curtam Bem curtinha, bem divertida Me marquem também E lembrando, se vocês quiserem Adquirir o meu treinamento É só entrar no www.auladeestileto.com Bem estilha tá comigo Bom, meninas Eu quero jogar aqui o meu cabelo todo pro lado esquerdo Tá? Meu peso todo na perna esquerda Perna direita ali Aí eu vou jogar o cabelo pra direita Um, yes Um, dois Vou descer o quadril da esquerda pra direita Três, quatro Passei com a estica direita Cinco, seis Lambi o indicador Cinco, seis, bate o cabelo Sete, faz o molho do joelho Sete, abri a esquerda Oito Um Quando eu subir eu vou dobrar a perna esquerda Um, olhei pra frente Na sequência toda eu vou ter Um, dois Três, quatro Passei pra direita Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Passei com a direita Cinco Seis Sete Oito Aqui eu vou ter Direita Esquerda Ha Ha Esse quadril ele vai subir Tá? Pisei com a direita Pisei com a esquerda Quando eu pisar com a esquerda O quadril vai bater lá pra esquerda Ó Sobe Sobe Tá? Agora eu vou colocar o braço Braço Pisa Ha 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 Yes Então vai ficar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá? Sete Que coisa Que é Esquerda Direitinha Tá? Faz isso com o joelho de dobrados Ó Ha 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 E essa mãozinha Aqui quase no pescoço Tá? Hu Hu A direita livre A mão direita Agora Eu vou usar o braço esquerdo pra sair E ó Hu O caminho é Braço esquerdo Logo depois eu venho a perna direita Fazendo um envelope Hu Ha Hu Entendeu? Vou voltar pra essa posição Fui com o Y A perna direita Ela aparece E a esquerda Fica mais à frente Tá? Então juntando tudo Eu vou ter Braço Cruza Tá? Vamos usar o braço Nesse caminho Então eu tô aqui ó Ha 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 Braço Cruza Cabeça Desce Sobe Uh Digá-se? Vamos juntar Sete Oito Um Dois Três Quatro Segura Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Agora Pelos Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Vou repetir duas vezes Pelos Rebola Rebola Pelos Rebola Rebola Leva lá na frente Rú 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 Vamos juntar de novo Cinco Seis Sete Eito Rú Ré Rí Rá Rí Rú Ré Rí Rú 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 A mão direita Ela vai no peito esquerdo Ó Peito Já coloquei Já subiu o quadril esquerdo Ó Rú 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 Mesma coisa Faça lá no esquerdo Rú Agora Esquerda, direita, esquerda Esquerda, direita, esquerda Piso com a direita Colocando a mão direita Na cabeça Rú 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 E vou fazer Rú 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 cabelo. Tudo junto fica. Pelas, rebola, rebola, pelas, rebola, rebola, peito, peito. Cabeça, vai, bora, toma 12. Vamos juntar tudo. 5, 6, cabelo, prepara. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, segura, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 1. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Essa sequência foi bem curtinha, mas bem desafiadora também. E se vocês quiserem adquirir o meu treinamento, é só entrar no www.auladeestileto.com. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau. Me marquem e arrasem. E mais chocando.